Não, mas era pra estar aqui desde terça Pra cá, pra cá Não, me deu demais um negócio desse Ele voltou na cachorra Fala inglês ou português? É Paulinho É Paulinho, é Paulinho Meu primo E esse camarão grandão aí? Já vê isso Isso aqui Tem cara daquele negócio do sushi lá Não é? Lagos não Porvo Cara de porvo Parma, parma aqui ó Isso aqui Já perdi Isso aqui Vai Beleza meu filho Vai bota isso aí Adora cuscuz Cuscuzão mole Cuscuzão na tua cara Com várias frutas Cuscuz com fruta Esse prato é pequeno Esse prato é muito pequeno Da minha forma Aqui ó E esse tomatezão aqui Isso é uma moranga Jurimum Cada prata tem sua colher, entendeu? Não é igual o sainhaçu não Vai caber não Eita bacalhauzão topa aqui Eita bacalhauzão Aqui ó Peixe? É Só o alho Tanto o alho Isso aí é pra tirar os olhos Do gordo Beleza Beleza